É muito importante, é uma aplicação nesse trabalho aqui, uma aplicação da doutrina de Santo Tomás, a ordem política, a ordem social do homem, e também tentando, em verdade acho que o tempo não dá, mas falar algo, ao menos, sobre como a nossa sociedade, o mundo moderno, por falar de alguma maneira, está fundado em uma concepção do homem que é absolutamente oposta à concepção de Santo Tomás, e, portanto, à concepção cristã do homem. Só para iniciar Aristóteles na política, no livro da política, ele inicia falando sobre qual é a natureza do homem, ele diz assim, É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é, por natureza, um animal político, destinado a viver em sociedade. Assim como o homem perfeito, diz Aristóteles, é o melhor de todos os animais, separado da lei e da justiça, é o pior de todos. Então, essas palavras de Aristóteles são muito importantes, a gente não vai deter-se mais na argumentação como ele chega a essa conclusão, que aqui sempre pode ler, é o capítulo primeiro da política de Aristóteles, tá? Mas é muito importante, porque a concepção de sociedade no mundo moderno, sobretudo, eu falei um pouquinho mais, um pouquinho mais, dessa pessoa aqui, isso aqui é o contrato social de Jacques Rousseau, que é o pai, não só da sociedade moderna, patriarca de liberalismo, mas também é o corruptor, o pai, podemos dizer, do modernismo religioso. Depois vou falar alguma coisa mais, em particular, se tenho tempo. Aí o padre vai me vai guiando, tá bom? Se eu me falo. Bom, então, a crise, a crise do nosso mundo moderno, nós já sabemos que tem como origem um problema metafísico, metafísico. O esquecimento do esse, no pensamento moderno, é a origem da revolução. Pervertido a ordem metafísica, necessariamente toda a realidade que se fundamenta nela, havia de sofrer as consequências. Necessariamente é assim. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque os senhores têm estudiado, as senhoras, o homem. Mas também a concepção do homem vai depender muito dessa primeira grande revolução, que é metafísica. Metafísica. O problema também do homem, como o problema do qual falou o padre Antônio, o problema do evolucionismo, é um problema metafísico, porque metafísicamente é impossível aceitar que o homem possa ter como origem um simio. Metafísicamente é impossível. A revolução teológica operada por Lutero e a revolução metafísica do cogito cartesiano, de Descartes, havia de pervertir necessariamente a ordem natural e traduzir-se em uma falsa concepção sobre o homem e sobre a natureza do homem. E, portanto, desembocar não só na destrução da ordem social cristã, A cidade católica, da qual nos fala Pio X, mas também na destrução da política. Deixa de ser a política cristã, mas também deixa de ser humana, que é a consequência. A gente está vivendo já muitos anos depois de Rousseau e olhando para trás sobre essa concepção que agora nós veremos algumas coisas, a gente vê que não tem um tempo no passado de ter tantas coisas horríveis na sociedade. Só para pensar na Revolução Francesa, a primeira coisa que se inspirou nos ideais de Rousseau durante a Revolução, o corpo de Jacques Rousseau foi levado como um mártir por os revolucionários, mas também em tudo o que aconteceu no siglo passado. Pensem no comunismo, no nazismo. Ten muitas coisas em comum com essa pessoa, Jacques Rousseau. O padre Julio Menviel nos diz o filosofismo, quando eu falo de filosofismo, estou falando da doutrina dos filósofos, quem eram os filósofos? Os filósofos são aqueles que são parte do iluminismo francês, especialmente, especialmente, mas não unicamente. Como Voltaire, por exemplo, como Diderot e outros, que são autores absolutamente anticatólicos. Tem que destruir o infame, diz Voltaire, o infame que é a Igreja. Só para que os senhores conheçam um pouquinho disso. Bom, o padre Menviel diz o filosofismo, esse movimento, e a revolução francesa, antes de corromper a política, que é uma expressão natural do homem, uma projeção do homem, da natureza do homem, tem que se lembrar o que fala Aristóteles no início, corromperam o homem, a Igreja, ou, em vez, antes de dar uma política cristã, ordenou o homem e nos deu o cristão. Por isso, é essencial indicar o que é o homem, coisa que os senhores já têm estudiado. Que coisa, qual é a realidade do homem, metafísica do homem, porque é manifestamente claro que não pode ser igual a concepção da política se fazemos do homem, um simples exemplar da escala zoológica, que se fazemos dele um ser iluminado pela luz da razão como um destino eterno. O homem está situado no horizonte entre o tempo e a eternidade de São Tomás. Uma expressão muito bonita. iluminado pela razão, mas com um destino eterno, diz o Padre Bem-Bien. Primeira coisa, então, que nós temos que lembrar, quando falamos sobre política e sociedade, que eu quero falar hoje, o homem é o animal político por natureza, como diz Aristóteles. no pensamento moderno, se considera o homem segundo um estado de natureza. Então, aqui é a primeira coisa que nós temos que considerar. para Aristóteles, como para São Tomás, São Tomás, no púsculo governo dos príncipes, ele diz, o homem por natureza animal sociável e político, vivendo em multidão ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural necessidade. Realmente, aos outros animais preparou a natureza o alimento, a vestimenta dos pelos, a defesa, tal como os dentes, os chifres, as unhas, ou pelo menos a velocidade para a fuga. Foi, porém, o homem, diz São Tomás, criado sem a preparação de nada disso pela natureza. E, em lugar de tudo, cúbe-lhe a razão pela qual podesse grandear por meio das próprias mãos todas essas coisas para o que é insuficiente um homem só por cuja causa não poderia um homem levar suficientemente a vida por si. Logo, é natural ao homem viver na sociedade de moitos. Palabra de São Tomás, não? Do governo dos príncipes. Bem, com o pensamento moderno nós temos uma realidade diferente. E aqui inicia tudo, na verdade. Por quê? Porque a concepção que eles têm do homem é diferente. Eles negam em geral, estou falando, depois vou falar mais em particular do Rousseau, mas nós temos um movimento de filósofos ao qual Jacques Rousseau está ligado, que são os filósofos contratualistas. Vou explicar que coisa que dizer. particularmente três. Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Estes três filósofos, que são de diversos períodos, têm uma concepção do homem errada e, portanto, a concepção de sociedade e como a sociedade tem que ser é totalmente errada. E, com Jacques Rousseau, vai ficar anti-humana, em verdade, que é a nossa sociedade moderna. Para Hobbes, por exemplo, só para dar uma ideia, ele tem uma frase, a guerra de todos contra todos. Para ele, o homem é essencialmente perverso. Isso é muito importante. Ele diz, a frase dele no Leviatão, que é o livro sobre o Estado, ele vai dizer que o homem é o lobo para o homem. Então, toda a argumentação sobre como tem que ser o Estado parte dessa concepção do homem. Que o homem é incapaz da virtude porque está pervertido totalmente. Corrupção absoluta da natureza. Coisa que a gente já sabe, na ordem teológica, que o pecado original não deixou corrupta totalmente a natureza. Santo Tomás fala que a natureza do homem é capaz de fazer alguns atos bons, naturais, mesmo que ficou marcada pelo pecado original. mas não é total a corrupção da nossa natureza. Bom, para Hobbes, sim. É por isso que a sua concepção do Estado é um Estado que é necessário no seu pensamento, estou resumindo muito, mas depois podem fazer mais perguntas. Esse livro que se chama Leviatão, ele vai dizer que o Leviatão é necessário para que coisa? Para proteger o homem do homem. Os homens renunciam a liberdade pessoal que tem como salvagens para que? Para se proteger com um contrato social, um pacto social, ele fala, Hobbes, é o primeiro a falar desse jeito. Para se proteger da violência dos outros homens. ele vai falar do Estado de natureza. Esse conceito é muito importante porque é o conceito que vai pegar Locke, que é o pai do liberalismo, e vai chegar a Rousseau. Que é onde nós queremos falar um pouquinho mais. Eu não sei se estão entendendo mais ou menos o português como assim. Hobbes, então, tem essa visão que é totalmente pessimista sobre o homem. Rousseau, Jacques Rousseau, ele sopara algumas coisas sobre a vida dele. Jacques Rousseau não é um pensador que seja orgânico, no sentido que elaborou com clareza todas as ideias. Não é assim. É difícil, de fato. Alguns dizem que ele é iluminista, outros falam que não. Alguns dizem que é liberado, outros dizem que não, porque, em verdade, não é muito claro ele em algumas coisas. É uma dessas coisas onde não é muito claro quando fala da natureza. Mas aqui está a coisa mais importante sobre Rousseau. Rousseau vai concebir a ideia do homem, ele nasceu em Suíça, em Ginebra. É muito importante isso, porque Ginebra foi a capital do calvinismo e ele foi calvinista. E isso tem muito que ver com a organização política que ele vai dar depois no contrato social. Tem que ver com as homilhas, mas conheceu o catolicismo, um catolicismo deformado. Era um desequilibrado mental, estava totalmente desequilibrado e conheceu através da sua amante, a Madame Warrens, que ensinou ele o catolicismo, mas um quietismo, um sentimentalismo. Depois, Rousseau vai voltar para o calvinismo, vai deixar o catolicismo, mas ele tomou alguns conceitos do catolicismo para elaborar a sua obra. Qual é a coisa mais importante que permite entender esse livro escrito por Rousseau? São três coisas no qual nós escutaremos falar sobre ele muito. A primeira coisa é sobre a política, o contrato social. Mas também Rousseau, a gente que está fazendo agora os estudios na Unítalo, tem que estudiar a pedagogia que Rousseau desenvolve em um escrito chamado o Emílio, mas que sempre tanto a pedagogia quanto o contrato social tem a mesma raiz, por isso é muito importante isso, para entender qual é o seu pensamento, o que ele vai dizer, como nós temos que educar a criança, que ele fala no Emílio, ele vai usar os mesmos conceitos que usa aqui no contrato social para falar por que é necessária uma sociedade basada no contrato entre as partes. Então, qual é esse conceito? Que é um conceito religioso e é um dogma, um dogma, e por isso que Jusot tem essas três coisas, no âmbito religioso, a heresia, no âmbito político e no âmbito pedagógico. qual é então a concepção de Jusot sobre o homem que será projetada logo na sociedade? A sua concepção é que o homem é naturalmente bom. É o contrário do que fala Hobbes. É naturalmente bom. e assim ele ia escrever ao arzobispo de Paris dizendo que a sua concepção é essa mesma. Por que? Porque era acusado de pelayanismo. Ele disse que o homem é naturalmente bom. O que quer dizer? Que não existe um pecado original na concepção de Jusot, mas que o homem por natureza, no estado natural, é bom. e portanto para ser bom, o homem tem que seguir os impulsos da própria natureza. E a bondade se encontra na natureza. O homem é bom e a sociedade depois o perverte. Mas ele é bom. No estado ele tem um mito do bom salvagem ele diz que o homem no estado de natureza era bom. E que o problema iniciou, o primeiro escrito que ele trata sobre essas coisas, que é um tratado sobre a origem, assim se chama, a origem da desigualdade entre os homens. A primeira dificuldade que o homem teve foi quando encontrou outro homem sociedade e por isso o homem teve que marcar territorio apropriado e privado foi o primeiro ato de perversão da sociedade que pervertiu o bom selvagem selvagem ok então já me perdi aqui bom então o o o salvagem que é inocente incapaz de praticar o mal ele diz então é só por isso um sentimentalismo por isso que também Jusseu é muito importante ele é o pai do mundo moderno no sentido prático é muito importante porque ele é o iniciador alguns alguns falam que ele é o fundador outros que é um dos fundadores de um movimento conhecido como o romanticismo o romanticismo que é um movimento literal sobre todo que vai ser presente sobre todo na Alemanha e que coisa exalta os sentimentos por acima da razão basicamente isso então tem uma influência muito grande muito grande Jusseu Maritain Jacques Maritain ele tem quando ele era bom no inicio que era era bom depois infelizmente a doutrina de Jacques Maritain vai ficar muito perto da doutrina de Jusseu mas no inicio ele tem um livro que se chama Os Três Reformadores e nesse livro ele vai falar sobre Descartes sobre perdão sobre Lutero sobre Descartes e sobre Jusseu é muito bom muito muito bom recomendado aí Jacques Maritain vai mostrar como a origem então de toda essa perversão de Jusseu é uma heresia que é um elemento herético a negação explícita do pecado original e a sua concepção de devoção e do catolicismo sentimentarismo bom era assim bom ele vai dizer nas suas confesões que ele Jusseu é o melhor de todos os homens estava totalmente esqueciado teve cinco filhos os cinco filhos abandonou mas ele era muito bom todo que ele fizesse seguindo os impulsos da natureza era bom como foi isso abandonar os filhos na rua bom diz Jusseu em uma carta o princípio fundamental de toda moral o princípio fundamental de toda moral sobre o qual refletí em todos os meus escritos e que desenvolví nesse último com toda clareza de que era capaz está falando sobre o Emilio é que o homem é um ser naturalmente bom que ama a justiça e a ordem naturalmente que não há nenhuma perversidade originária negação do pecado original em seu coração e que os primeiros impulsos da natureza são sempre corretos bom as conclusões podem os senhores tirar os sozinhos não bem o homem nasce bom e a sociedade o cojompe bem com essa concepção do homem é terrible tudo o que acontece é tão terrible que a gente não tem tempo de falar aqui mas basicamente a sociedade tem que reproducir o estado de natureza original a boa salvagem basicamente é isso mas como fazer isso porque tem mais coisas a liberdade é o próprio do homem e o que faz que ele seja bom no estado de natureza original portanto o homem quando é livre é bom e ele diz mas se ele está sujeito em sociedade então não é livre porque tem que obedecer alguém e isso vai tirar a liberdade vai tirar a liberdade de ele então como fazer para que o homem porque por força tem que estar na sociedade não tem maneira de ele voltar para viver como os animais como fazer para que ele vivendo na sociedade fique livre e portanto seja livre e seja bom bom o segredo é o contrato social que é isso que está aqui em que consiste o contrato social nós diremos que consiste em uma nova religião que é a religião da democracia tá ele não fala desse jeito mas é assim porque tem os preceitos tem todas as coisas da religião tem os dogmas aqui no contrato social por exemplo o dogma de aquele que quer renunciar ao contrato social a viver em sociedade com as leis da sociedade então ele diz Rousseau tem que ser morto morrido morto tá tá por que porque ele pecou contra a coisa mais sagrada que son as leis bom como como o homem nasceu livre com a liberdade do selvagem num bosque e assim há de permanecer essencialmente como os homens são todos livres existe entre eles a igualdade que é muito importante a igualdade sendo inconcebível e injusta a menor subordinação entre eles diz Rousseau como por outra parte a sociedade política é inevitável o pessoal tem que viver junto não tem jeito busca construí-la de forma tal que ninguém se veja ferido em sua liberdade e igualdade que são essenciais finge para isso um contrato social Rousseau pelo qual os homens até então livres determinam-se a viver em sociedade o curioso deste pacto é que não anula a liberdade individual dos contratantes porque esses ao dar-se a todos não se dão a nenhum e em segundo lugar porque ao someter-se ao grande eu comum agora vou explicar mais que se chama a vontade geral segundo o nome que dá Rousseau sometem-se a si mesmos em outras palavras como vai dizer Rousseau no inicio do contrato social a única maneira que eu tenho para ficar livre e obedecendome obedecendome mesmo se tenho que obedecer outro já não sou livre então como obedecerme por meio do contrato social pelo qual eu renuncio a minha liberdade vou vou renunciar a minha liberdade individual para dar-me no todo coletivo que é a vontade geral mas a vontade geral tem algumas características que os senhores não conhecem a vontade geral é infalível porque é uma representação da natureza do homem uma projeção da natureza pura do homem e portanto sempre é verdade o que a vontade geral propõe para os homens é uma manifestação da natureza do homem e portanto como a natureza do homem é bom será sempre boa não pode ter erro a vontade geral e o homem por causa do contrato tem que seguir essa vontade geral se os senhores estão seguindo mais ou menos o racionamento do Rousseau poderão entender que ele está gestando na sua concepção o que a gente conoce como um Estado totalitário aonde o individual não existe é só o coletivo aonde a democracia porque ele vai falar disso é um dogma a vontade geral por natureza sempre é verdade e portanto as leis que são expressão da vontade geral são sempre verdadeiras e tem que ser obedecidas e se alguém dos contratantes não quer ser livre aí tem essa famosa expressão dele então nós temos que obrigar ele a ser livre a que aceite a vontade geral ok bom ele diz será será obrigado a ser livre bom a vontade geral é a vontade do povo soberano por isso que a primeira perversão no orden político de Jussaud na primeira perversão é essa concepção da natureza pura que depois a gente vai ver refletida no emílio no escrito emílio sobre a pedagogia porque ele vai dizer a gente tem que deixar a criança sozinha que ele não fique contaminado com ideias com proposições de que coisa é boa e que coisa é ruim não, não, não porque essa é a sociedade que está pervertendo a natureza da criança deixa ele sozinha bom é uma das coisas bem muito bem a sociedade então é um produto artificial porque no fundo e aqui está o contraste para fazer o claro Jussaud considera que não é natural para o homem viver em sociedade para o homem é melhor está sozinho bom tenho uns textos aqui que que vou deixar tem umas consequências que estão aí tem um dogma de fé tem uma religião civil o contrato social aqui escrito que são as coisas que aqueles que aceitam o contrato social têm que aceitar algumas coisas são boas que Deus existe que tem que Deus é providente que premia os bons e castiga os juins e a santidade do contrato social ele diz assim explicitamente esse livro aqui que nós graças a Deus não conhecemos muito na parte não conhecemos muito mas na outra parte a gente tem que conhecer para é o pai das coisas que a gente tem agora para santo Tomás como já para Aristóteles viver em sociedade é parte da mesma natureza do homem nos diz santo Tomás no tratado sobre o governo dos príncipes o homem ven ao mundo no estado de desnudez sem que a natureza lhe provee alimento recoberto pelos etc que já já leí então é necessário unir-se a muitos em sociedade além disso continua santo Tomás santo Tomás nos outros animais há como depositado uma habilidade natural para discernir o útil do nocivo a natureza tem dado isso aos outros animais assim a ovelha reconhece instintivamente no lobo um inimigo o instinto e outros animais conhecem graças a esta habilidade o instinto sem certas plantas curativas e tudo que lhe é necessário para viver o cachorro quando está mal come ervas assim o homem também possui o conhecimento natural do que necessita para viver mas só em geral diz santo Tomás para chegar a conhecer as coisas particulares necessárias à vida humana tem que usar de sua razão partendo dos princípios universais ora não é possível que um só homem alcance com sua razão todas as coisas desta ordem logo necessita viver em sociedade e com muitos outros para se ajudarem mutuamente e poderem se consagrar a investigações racionais especializadas assim um a medicina outro outras coisas finalmente diz santo Tomás está certo tão certo é que o homem não pode alcançar sua perfeição senão beneficiando de todos os bem materiais intelectuais e morais muito importante porque aqui se vê a concepção do homem que ele tem então os bem materiais intelectuais e morais que produzem os demais membros da coletividade social que para isso possui a linguagem como o qual pode manter um comércio com seus semelhantes muito mais estreito que qualquer outro animal dos que vivem em grupo como a formiga e a abelha esta consideração faz Salomão dizer no Eclesiastes melhor é que estejam dois e não um pois cada um se beneficia da mútua companhia então está demonstrando que para o homem é natural viver em sociedade que é uma coisa necessária bom então não tem que só pensasse que seja por necessidade de que eu preciso de outro de São Tomás que é uma condição social que é própria da criatura livre por isso é natural e afirma São Tomás em outro lugar na Suma Teológica mesmo natural ou seja exigido pelos impulsos sociais que estão depositados em todo o homem e por isso como padre Júlio Membiel nos dizemos Deus autor da natureza humana é também autor da sociedade humana então primeira coisa para deixar mais claro o homem portanto se sente inclinado por natureza a vida social pois só nela pode alcançar a perfeição na primeira tese segundo ponto a perfeição do homem sempre seguindo Santo Márcio não é só perfeição natural agora veremos é natural e sobrenatural em que consiste a perfeição do homem o homem alcança sua perfeição na plenitude racional isto é na consumação de todo seu ser que é corpo portanto matéria e portanto precisa das coisas materiais como a economia é sobretudo alma inteligente com capacidades intelectivas e morais então a perfeição é no corpo e na alma nas potências da alma a inteligência e a vontade é no ordem natural e que a sociedade e política devem proporcionar ao homem é o de todo composto corpo e alma não pode legislar só o presidente só pensando nos corpos porque o homem não é corpo só e tampouco pode legislar pensando nas almas porque o homem precisa das coisas materiais para o seu corpo os benes econômicos subordinados aos benes espirituais porque porque no homem o corpo está subordinado à alma aqui os senhores estão vendo como santo maso estrutura toda a sua doutrina sobre a sociedade partendo da concepção metafísica do homem a economia será um reflexo dessa concepção a política será um reflexo a relação entre as dois também as operações vegetativas e sensitivas se requer enquanto são necessárias o exercício da pura vida intelectiva de santo tomás santo tomás bom de aqui só com essas coisas até agora nós podemos entender melhor o que o Papa Leão XIII diz se uma sociedade não busca senão vantagens exteriores a elegância e abundância dos bens da vida se faz profissão de desprezar a Deus na administração da coisa pública e de não se preocupar das leis morais que perfecionam a vontade do homem se aparta criminalmente de seu fim e das prescrições da natureza e não é na realidade uma sociedade comunidade humana senão uma mentirosa simulação de sociedade está espectacular uma mentirosa simulação de sociedade como falar uma caricatura do que tem que ser a sociedade dos homens o que a gente tem aqui o padre bem-miel diz note-se que descuidando-se desse fim moral não se peca só contra a religião senão contra o próprio fim da sociedade que é essencialmente esse peca-se mesmo na pura ordem política porque o fim próprio da política é assegurar o totum bene vivere o viver tudo bem para o homem de todas as coisas a plena vida boa da comunidade social até se poderíamos demonstrar que se a política tende a procurar os bens econômicos em detrimento dos morais será a tal punto corrompida que se tornará incapaz de proporcionar os econômicos então quando já deixa quando tem essa revolução então já não se preocupa dos bens do espírito mas das coisas materiais é interessante o que diz o padre bem-miel como deixa de ser em verdade sociedade não faz nenhuma coisa nem outra nem procura os bens materiais ele explica por que porque como nesses a subordinação aos morais é essencial privados dessa sua condição essencial corrompem-se é precisamente o caso das sociedades políticas modernas tão profundamente submersas no materialismo que chegaram a tornar impossíveis as simples condições materiais de vida a pobreza hoje não tem comparação com o que era antes por tanto e já para ir terminando para que fique nanosamente a política e a sociedade dos homens tem que servir ao homem a todo o homem não só ao corpo mas também à alma e sobre toda a alma de aqui que no caso de que o bem moral do homem que a perfeição da sua alma sem ser destruído fosse subordinado a um bem superior a política teria também que ser subordinado a esse mesmo bem superior então se fosse o caso que esse bem moral do homem está subordinado a outro bem que é superior ao bem moral a política que é um reflexo que tem que perseguir o bem moral do homem também deveria estar subordinada a esse outro bem é o que ocorre na presente economía das coisas em que Deus por um efeito de sua infinita bondade porque não é por causa da natura mesma é uma graça que não é requerida pela natureza dignou-se elevar o homem a um fim sobrenatural totalmente não é não devido a toda natureza criada em poucas palavras da razão e os vence de graça a qual está chamado bom nos diz santo mas para entender isto é espectacular no governo dos príncipes falando como tem que seu governo ele diz posto posto que o fim desta vida que merece aqui na terra o nome de vida boa é a beatitude celeste nós fomos criados não para morar na terra só mas fomos criados para a beatitude celeste é próprio da função real do governo proporcionar a vida boa da multidão no que lhe é necessário para lhe fazer obter a felicidade celeste o que significa que o rei deve prescrever o que conduz a esse fim e na medida do possível proibir o que se lhe opõe qual o caminho que conduz a verdadeira beatitude e quais seus obstáculos conhece-se pela lei divina diz santo maso cuja doutrina está reservada aos sacerdotes segundo diz maraquias os labios dos sacerdotes são depositarios do saber portanto o que está dizendo santo maso o homem foi criado para um fim sobrenatural então a sociedade política não pode porque não tem os meios isso é natural não tem os meios para que o homem chegue à perfeição então precisa o re de alguém que possa dizer quais são as coisas que ele tem que proscribir ou mandar para que o homem chegue à beatitude e quais são as coisas que ele tem que proibir e essa função é a função do sacerdote que está por acima do rei a igreja ilumina o ordem político para que o rei mande segundo toda a perfeição do homem não não o corpo não é a alma natural mas também a grasa qual foi chamada o homem isso se deu na idade e media tá bom já me estou emocionando ok bom concluímos padre vallenei concluímos tá o padre para um bom governo de uma sociedade política é necessário instruir sobre o magistero da igreja que posuidora de todo saber humano e divino conhece a verdadeira finalidade da sociedade política se o laicismo é um sangrento absurdo na pura ordem natural na ordem sobrenatural a que está elevado o homem não há palavra adequada para definir o laicismo se o diabo pode alucinar con esta vejazón imbecio as nasões convencendo as de que há setores de actividade humana que se bastan a sí mesmos que están dotados do privilegio que não necesitan se dobrar nem diante da igreja nem diante de Deus pode convencer um bom número de católicos que só conhecem da sagrada escritura por ter lido nos autores liberais e socialistas aquele dai a César o que de César e a Deus o que de Deus pode o diabo convencer los digo de que César a política forma um mundo a parte totalmente autosuficiente onde a igreja não tem nada que fazer o que o pessoal escuta não a igreja não tem que falar de política como como se César a política como se aquilo que a César pertenece não estivesse subordinado como todo contingente aquele de quem provém tudo bem Deus bom conclusão só com uma frase espectacular de Daniel Robes em um escrito do ano 32 que se chama o mundo sem amor ele diz assim Daniel Robes A natureza humana está feita de tal modo que reclama imperiosamente a existência de um absoluto Se não o coloca em Deus o glorificará em si mesmo sejam o individuo sejam os conceitos dele derivados como a raza a nação o Estado é o que aconteceu o que está acontecendo com a democracia com o comunismo e o que aconteceu com o nazismo e o fascismo se crea um absoluto que não é Deus e é o que faz Jacques Rousseau com o seu contrato social nada mais